Eu sou o meu poder, na terra a minha foi sou, Na terra a minha foi na natureza do mal, E recebo a salvação, Agora firmo o meu Senhor, E eu não sou o meu poder, O meu poder, o meu poder, o meu poder, o meu poder. O meu poder, o meu poder, o meu poder. Amém.